Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa quarta-feira, quarta-feira fria, gelada e chuvosa aqui em São Paulo, meu Deus do céu, hein? Bom, mas tem informação, tem notícia, o Resenha Alve Verde não para, peço para que você deixe aquele like, não esquece, seu like é muito importante, amassa o dedão no like aí, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, e se você é novo por aqui, meu parceiro, peço para que você se inscreva aí embaixo e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, tá? E também peço para você, que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de palmeirenses do WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer a nossa resenha, fechou? E sempre agradecendo aí vocês que, pô, obrigado aí pela força, os novos inscritos, o pessoal que me acompanha desde 2019, gente, vocês não sabem a importância que vocês têm nesse canal, vocês fazem esse canal acontecer, comecei em 2019 falando para zero pessoas, hoje a gente está quase chegando aí a 45 mil inscritos, conto com a colaboração de vocês, certo? Bom, quero começar falando que nessa quarta-feira, o elenco retorna aos treinos na academia de futebol, às 4 horas da tarde, e teremos 5 ausências importantes, hein? É, olha só, o Everton, Veiga e Rony na seleção brasileira, Gomes na seleção paraguaia e Piqueires na seleção uruguaia, mas podem ficar tranquilos, nosso próximo jogo é dia 21 contra o Bahia, tá? E teremos aí todos esses jogadores de volta, tá certo? Então, os campeonatos param, né? O Campeonato Brasileiro para nessas datas FIFA aí, então os jogadores podem servir as seleções tranquilamente, o torcedor pode ficar tranquilo, tá? Que não vamos ter desfalques aí para o próximo jogo contra o Bahia. Por falar em jogo, sexta-feira o Verdão fará um jogo treino contra o Oeste na academia de futebol, marcado aí para as 10 horas da manhã. E eu tô curioso, tô curioso porque eu quero ver como é que a equipe vai desenvolver, como é que o Abel vai montar essa equipe, pô, é 105 jogadores, né? Espinha dorsal desse time, o Everton, Gomes, Piqueires, Veiga e Rony, 105 jogadores aí, vamos ver como é que a equipe vai desenvolver, né? Nesse jogo treino aí contra o Oeste. É jogo treino, mas se perde, tem torcedor que reclama, hein? Tem torcedor que reclama, eu lembro o jogo treino do Palmeiras que foi contra o Guarani, o Palmeiras perdeu, o pessoal já, ah, tá louco, que não sei o quê, esse time não vai ganhar nada. Isso acho que foi no início de 2020, eu lembro até hoje, cara, eu lembro até hoje. Eu já tinha um canal, inclusive até fiz um vídeo, falei, gente, calma, é jogo treino, calma. O pessoal comentou, não, Maiki, tem que ganhar até jogo treino. Vamos ver como é que o Abel vai montar, né? E preparar essa equipe. E o Verdão, só lembrando aqui, tá? Volta a jogar aí. Dia 21 contra o Bahia, lá na Fonte Nova. E se você não quer perder nenhum jogo do Verdão e tá se perguntando, Pedrão, cadê a Agap Forever que você não está anunciando mais? Gente, calma, porque vem novidade, tá? Eles estão dando uma repaginada lá, né, na empresa. O pessoal que já é cliente está super satisfeito. Aliás, queria agradecer a todos aí, tá? Os rapazes que vão lá, que fecham através do Resenha Alviverde e as mulheres também, tá? Muito obrigado mesmo, queria agradecer a confiança. O pessoal está super satisfeito com a Agap. E aguardem que em julho tem novidade, tá? Eu não estou anunciando nesses dias, mas tem novidade. A parceria continua, a parceria não acabou não, hein? É, Resenha Alviverde e Agap Forever em julho tem novidade pra você, beleza? Você que não quer perder nenhum jogo do Verdão, tá certo? Então aguardem aí. Aliás, queria mandar um abraço pro Gilvan aqui. Gilvan, tamo junto aí, parceria firme e forte, né? Três anos de parceria. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado aí pela confiança. Você acreditou na gente lá atrás, quando ninguém acreditava. Tamo junto, hein? Bom, gente, por falar aí em seleção, né? Falamos aí dos atletas que estão em seleção. Temos mais três jogadores, só que do Sub-15 convocados, tá? Mais três jogadores aí do Verdão convocados para a seleção Sub-15. Luiz Fernando Goleiro, Enzo Zagueiro e Lucas Henrique, atacante. Eles se juntam aí com outros convocados para a disputa da Copa 2 de julho, que será disputada na Bahia do dia 2 de julho ao dia 13 de julho. Boa sorte aí para as nossas crias da academia. Acho que Palmeiras tem jogadores nas seleções aí de base, seleção profissional. Acho que todas as categorias aí, Palmeiras tem jogadores na seleção. Trabalho sensacional da nossa categoria de base, né? E do profissional, acho que Zé Rafael também merecia uma convocação. Dudu, enfim, vários jogadores aí, né? Eu acho que mereciam convocação para a seleção principal. Bom, e por falar em cria da academia, vamos falar agora do nosso camisa 9. É, rapaziada. O Henrique bateu mais um recorde no Palmeiras, esse moleque. E tem só 16 anos, hein? Tem só 16 anos. Henrique, desde que estreou pelo Palmeiras no Brasileirão, tá? Ele que tem só 16 anos, já se isolou na artilharia com 6 gols marcados. Isso desde a estreia dele no Brasileirão, tá? Então tem jogos aí do ano passado também. E ele está seguido aí por Rony com 5 gols e Veiga com 4 gols marcados. Então o Henrique... Gente, olha, de verdade, esse moleque, uma pena que vai ficar... Muitos enxergam, né, por esse lado, ainda vai ficar até o ano que vem. Eu acho pouco. Eu falei aqui, sempre falei aqui quando estava nessa negociação aí com o Real Madrid. Sempre falei, pô, o Henrique, eu acho que deveria ficar aqui pelo menos até os 22, 23 anos. A gente sabe como é que os europeus são. Eles não querem. Completou 18 anos. Vai embora. Uma pena, cara. Uma pena porque eu queria ver esse moleque muito mais tempo brilhando com a nossa camisa. Henrique, que já é artilheiro aí, tá? Desde que estreou no Brasileirão. É o artilheiro aí, se isolou na artilharia com a camisa do Palmeiras com 6 gols marcados. Bom, e até que enfim aí, comemora, torcedor. Torcedor estava bravo, hein, quando a gente noticiou aqui sobre esse embrólio aí do Palmeiras com o Penharol. Foi acionado na FIFA. Torcedor, pode comemorar. Informação do nosso palestra. Palmeiras quitou a dívida com o Penharol pela compra do Piqueires. Além do valor de parcelas da contratação do jogador, o clube teve de arcar com multa e juros pelo atraso do pagamento. Esse caso estava na FIFA. E se não pagássemos? Se eu não me engano, acho que até sexta-feira, tá? Corríamos o risco aí de sofrer transfer ban. O que é transfer ban? Vou explicar para quem não conhece, tá? Para quem não sabe. O Verdão não poderia, se sofresse esse transfer ban, não poderia contratar reforços durante três janelas de transferências. Então, gente, está tudo certo aí, tá? Podem ficar tranquilos, porque o Palmeiras pagou aí, né? Teve que ir para a FIFA, o caso e tal. Mas já pagou aí, quitou essa dívida com o Penharol pela compra do Piqueires. E por falar em reforços, Leila confirmou ao GE sobre reforços. Já vou passar para vocês aqui, tá? Ela detalhou aí. Busca por reforços e garante não vender titulares nessa janela de transferência. Aquilo que falamos no vídeo ontem, tá? Se você assistiu o vídeo de ontem, falamos sobre isso. Que o Palmeiras não iria vender nenhum titular, né? Ela falou hoje aí, ela confirmou, tá? Saiu hoje no GE. Entrevista aí para o Thiago Ferri. É o seguinte, a janela abre dia 3 de julho. E a presidente confirma a busca por reforços. Mas a principal decisão é não vender nenhum titular. E eu acho uma decisão muito importante, tá? Eu acho que até esse aí será o maior reforço do Palmeiras, viu? É manter, né? Manter os titulares. Olha a sequência que o Palmeiras vem tendo nos últimos 3 anos. Por conta de manter a base, né? Então eu acho que esse será o maior reforço dessa janela de transferências. Não vender ninguém, tá? E ao meu ver ainda, né? O clube também enxerga mais importante segurar os principais jogadores do que contratar só por contratar. Tanto que a Leila aí disse, né? Não farei nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva. E uma coisa é fato, tá, gente? Uma coisa é fato aí. O diferencial do Palmeiras é que a nossa administração é feita de forma profissional. Rigidamente o clube honra com os pagamentos dos jogadores profissionais e colaboradores. Isso é muito importante. A Leila, inclusive, aí completou que não pode e pode-se nenhuma deixar de honrar os compromissos para fazer contratações com valores que o Palmeiras não pode arcar, tá? Isso são palavras da própria presidente em entrevista completa lá no GE. E continuando falar da Leila aí, acho legal também essa postura, tá? Porque informações de bastidores aí confirmado nessa manhã, confirmei nessa manhã com algumas pessoas sobre a declaração de ontem aí do CNM, né? Falando aí que o Abel deveria ter sido expulso nessa atitude aí que ele teve com o Caleri e tal, os caras ainda vão falar muito disso, né? Nos bastidores, os dirigentes do Palmeiras não querem que Abel fique intimidado com a postura pública de CNM. Eu acho que o Abel não vai se intimidar e nem tem que realmente. Leila deve se posicionar publicamente para defender Abel, de acordo com alguns conselheiros. A presidente não quer que os árbitros se deixem levar pela postura de CNM. A resistência por parte da CBF vai existir, inclusive já falamos aqui, tá? Mas a cúpula do Verdão não se importa em enfrentar a comissão de arbitragem. A relação é abertamente ruim. A gente sempre fala aqui, sempre bate nessa tecla. E ficou pior, ficou pior desde aquele roubo em 2022 pela Copa do Brasil contra o São Paulo, onde fomos eliminados em pleno Allianz Parque, cara. José Rafael mesmo falou que foi um roubo no próprio jogo contra o São Paulo aí na Zona Missa. Ele falou que lá foi um roubo, tá? E teremos Palmeiras e São Paulo novamente aí nessa edição de Copa do Brasil. Então legal essa postura aí da cúpula do Verdão. Legal a postura da presidente. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou? Deixe sua opinião, deixe seu like, se inscreva. Tamo junto. Mais tarde a gente volta. E avante, palestra. E avante, palestra.